... da International Down New Federation, é os dois maiores do mundo, os dois homens a ser batidos, Brambilla vem na frente, hein? Brambilla vem na frente que nem uma pala de canhão, não dá, velho, não dá, eu acho, acho que não... ... da International Gravity Sports Association com o campeão mundial da International Down New Federation, é os dois maiores do mundo, os dois homens a ser batidos, Brambilla vem na frente, hein? Brambilla vem na frente que nem uma pala de canhão, não dá, velho, não dá, eu acho, acho que não dá, velho, não vai ter jeito, Brambilla, moço, nessa, demais, velho, valeu, valeu, esse aí, ó, cara, é o atual homem a ser batido no mundo, veio pra cá desafiar assim mesmo, Bernardo Brambilla parece impossível, velho, ele que defende o seu título aqui, parece que nasce um bicampeão, velho, parece que nasce mais um bicampeão da categoria Open ... que já tem os nomes de Micho Urban e Kevin Reimer, os dois canadenses que foram campeões mundiais de 2010 e 2011, são dois bicampeões, e parece que Bernardo Brambilla começa a escrever seu nome ao lado de Micho Urban e Kevin Reimer, a próxima traz o William Rubin, velho, Rubin perna longa, também de gravataí, ... campeão brasileiro profissional em 2016, vice-campeão brasileiro em 2017, vice-campeão brasileiro em 2018, campeão mundial júnior em 2012 pela International Graph Sports Association, um monstrão, um monstrão contra o Murilo Araújo de Curitiba da nova geração, a galera do condomínio do Bruno lá, do Daniel, tudo, é, velho, não dá, velho, são águia demais, então vamos ver, vamos ver quem vem, já vão aparecer, galera, ninguém atravessa, ele nem sonha agora, nem sonha, eles já estão chegando na curva, ... vamos só esperar eles, daquele jeito, a sua pista é espelhada, tá caindo a noite na ladeira mãe, tá caindo a noite na mais temida, na mais rápida do mundo, e a gente vai conhecer quem vai enfrentar e tentar tirar esse título das mãos de Bernardo Brambilla, ... o que a essa altura começa a parecer uma missão muito impossível, vamos aí, ó, quem tiver os fênus aí, ó, olho estralado, arregalado, vem eles, vem, vem eles, vamos ver quem vem na frente, ... Rubi vem na frente, Rubi, Rubi na frente, vem, não passou, Rubi na frente, não, Rubi vem atrás, cara, Murilo, velho, Murilo, valeu, Rubi... Inscreva-se agora em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo, pois talvez os seus amigos irão gostar de ver isto, CNT, canal Notícias de Teutônia.